E o coxinho aqui de equitativo, ó, tá com uma estrutura boa, ó, tá em obra, perto das eleições, né? Rápido entra em obra, agora vamos ver se tem médico, né? Eu tô vindo aqui marcar médico pra minha irmã, meu sobrinho. Essa aqui é a minha roça, pessoal, pra quem não conhece minha roça, ó, essa é a minha roça, tá? Disseram que eu moro lá pra dentro, lá pra dentro, tem que pegar mais um Havan aqui, ó, um ônibus subindo. Agora a gente vai ver, esse aqui foi meu antigo colégio, Santa Luzia. E vamos ver como é que tá a situação aqui do coxinho. Arrumadinho tá, né? Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver se tem médico. Como é que tá a agenda? Então, não sei se é lá atrás ou se é aqui na frente. É, tá bem bacaninha, ó. Vai ficar bacana, hein? Vamos ver se tem médico. Bem, e aí, pessoal? Pra marcar, você tem que vir a data que tá aqui, tá vendo? Não, quarta-feira, nove do dez, pra clínico. Tá? Então, tem data certa aqui. Não adianta vir antes. E tem que chegar aqui de madrugada, tá? Porque já tem fila. Tá? Pra marcar. Tá? Pra marcar que pode demorar meses e meses, há um ano. E o pessoal quer? Voto, né? O prefeito tá aqui de Duque de Caxias, Magé, quer voto. Fala sério. O pessoal morre. Fala sério. Obrigado.